Você votaria no juiz corrupto, ladrão, que atuou politicamente enquanto comandava uma operação como a Lava Jato? Eu preciso que você compartilhe esse vídeo para que ele chegue ao maior número de pessoas possíveis. Sérgio Moro, ex-juiz, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, se filiou ao Podemos e vai receber um salário de 22 mil reais a partir de dezembro. E sabe quem vai pagar isso? Nós, cidadãos brasileiros. Nunca foi contra a corrupção. Era um projeto político pessoal de poder. Você não sabe? Eu trabalhei na Operação Lava Jato durante três anos lá em Curitiba. Me siga aqui no TikTok e fique por dentro do lançamento do meu livro, Operação Lava Jato. Lula me trouxe até aqui. Esse pessoal pregador do Estado mínimo sempre mamaram na teta do Estado brasileiro. Você ainda continua acreditando que essa galera está interessada num Brasil realmente plural, realmente de todos? Ou eles têm um projeto político pessoal de poder? Você realmente acredita que essa galera que prega o Estado mínimo? Que é o Estado mínimo para quem? Para você, pobre, cidadão, classe média, classe baixa? Ou para eles que sempre estiveram mamando na teta do Estado? Deixa nos comentários. Quentário?